Aplausos Siladio, bem... Não vais comentar comigo? Sim, eu vou comentar contigo mas o momento é teu, não é? Porque há gente que não viu Jogos Sem Fronteiras quer saber como é que eram. Nós temos aqui a prova número 1, que vou te passar. Ah, sim, sim, sim. Vai ser incrível, porque antes de apresentar-vos a prova vamos apresentar os representantes de cada país. Águeda, Portugal. Águeda, boa! Força, Águeda! Ben Helder, Holanda. Liena, Bélgica. Vai, vai, vai. Oliveira, Espanha. Bom, agora sim, Hilario, como é que se chama a prova? E em que... Ora bem, esta prova chama-se Aguentas-te no Euro? É belo nome, não é verdade? É. Nós tínhamos uma imaginação incrível na altura. Bom, e estes quatro concorrentes terão de se equilibrar na débil economia europeia enquanto são digamos que atacados à bolada pelos especuladores internacionais escondidos do nosso público que lhes querem cortar o rating terão de se aguentar só... Atenção, 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 Águeda. Vocês terão de se aguentar só num pé num pé, num máximo de 60 segundos mas há sempre dificuldades e havia sempre nos jogos para dificultar as coisas ao som de quem será o pai da criança eles vão ter que se aguentar na prova 60 segundos. É isso mesmo. E quem se aguentar até ao fim da prova ganha 10 pontos. Quem... Cair. Se todos caírem o que aguentar mais tempo ganha apenas 5 pontos. Metade, não é? Metade, sim. Estou a dizer bem, não estou? Estou, estou a dizer bem. Estou a dizer bem. na infância neste momento. E agora, aquela frase que era normal... Atenção, Denis, s'il te plé. Denis! Denis! Atenção! Atenção! Da-se embora! Força! Força! Força Agda! Agda força! Atenção! Atenção Agda! Atenção Agda! Força! Já caímos! E é Portugal o vencedor! Portugal! Portugal! Agda, 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 Agda. Boa, Agda. Foi tão bonito, Agda.